É o VS original, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Eu não sei o que ela me ri, mas essa menina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, se me pede segura Ela mamou na rua Eu não sei o que ela me ri, mas essa menina é maluca Quer fuder com o sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga amado, eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga amado, eu só lamento Eu não sei o que ela me ri, mas essa menina é maluca É o VS original, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Eu não sei o que ela me ri, mas essa menina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, se me pede segura Ela mamou na rua E eu não sei o que ela me ri, mas essa menina é maluca E eu não sei o que ela me ri, mas essa menina é maluca Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga amado, eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga amado, eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga amado Você é suca mulherada